Manhã de segunda-feira, nossa equipe de reportagens, a equipe da TV Web Guarani, aqui com o GCM e André, relatando, trazendo pra gente as últimas ocorrências, que compreende sexta, sábado e domingo, aqui no município de Pacaju, André. Bom dia. Bom dia, Chico Neto. A Guarda Municipal, desde sexta-feira até amanhã de segunda-feira, ela vem atendendo várias ocorrências, ocorrências essas que chegam via telefone, nós somos acionados e, de pronto, a gente tenta dar uma resposta à sociedade. Tivemos aqui, sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, uma colisão de um veículo ali no bairro Buriti, certo? Esse veículo, ele chegou a colidir, subiu uma calçada e colidiu com um posto, um veículo de marca Hyundai HB20, certo? É um HB20 prata, certo? De placas O e D 2539, certo? E a guarda foi acionada de pronto, foi atender a ocorrência. Quando chegou lá, a guarda foi o primeiro veículo a chegar ao local e, segundo os guardas que atenderam a ocorrência, o veículo não tinha nenhuma pessoa, o condutor não se encontrava no local, certo? E a guarda fez lá, isolou a área, acionou o órgão do Demutran, que foi lá para averiguar e dar continuação à ocorrência, né? E aí, depois a proprietária chegou ao local e aí eles fizeram os procedimentos legais, o carro foi rebocado para o Demutran e finalizando a ocorrência. Tivemos também, no sábado, uma ocorrência que chamou a atenção e que sempre a guarda tem atendido também, é muito comum aqui, é violência doméstica, no bairro Coaçu, nós tivemos por volta de 16 horas, a guarda foi acionada para uma violência doméstica, onde o esposo de uma senhora, ele estava alterado, causando vários danos na residência e, quando a guarda chegou lá, procurou resolver de forma tranquila, pacífica a ocorrência e ele, quando viu os agentes da guarda, se acalmou e foi resolvido lá mesmo, sem ter a necessidade de conduzir o mesmo a um distrito, certo? A vítima não quis prestar a ocorrência no distrito, na delegacia. E aí foi resolvido lá mesmo a ocorrência. E, domingo, também não foi diferente. Tivemos várias ocorrências, ocorrências diversas. A guarda, eu quero dizer, que está trabalhando dia-outurnamente para atender o município de Pacaju, os pacajuenses, e quem precisar da guarda, a gente divulga o telefone, porque é importante que você tenha, porque, de repente, você pode precisar e aí você tem o telefone da guarda de pronto, é importante. Eu vou divulgar aqui os telefones para que as pessoas possam ter acesso e, se precisar da guarda, a guarda atender. É 8970-8568, que é o nosso telefone da Oi, e também tem o 9211-0286, que agora a gente também dispõe de um telefone da Claro para facilitar o atendimento à população. Eu acho que nesse momento, principalmente aos sinais de semana, eu acho que o empercílio que tem, na verdade, é justamente o deslocamento. Quando se tem uma ocorrência, tem que se deslocar até o Eusebio, porque aqui, na região, não tem uma delegacia plantonista. É, ainda, infelizmente, Chico Neto, a gente ainda não tem uma delegacia no nosso município mais próximo. A delegacia plantonista, ela fica no Eusebio, e isso dificulta bastante para a gente, porque toda a ocorrência que é necessária fazer o procedimento, a gente precisa deslocar a viatura com os guardas. O procedimento, geralmente, ele demora, é um procedimento que não é rápido, e aí a gente fica desassistido da viatura, e, felizmente, a gente só tem a lamentar e esperar que as autoridades competentes, elas venham a solucionar, né, e resolver esse problema que, para nós, realmente, e para a população, tem sido um desgaste e cansativo e muito ruim para nós, viu? Obrigado, André. Pois não, disponho. Tá aí, foram essas as informações com imagens de Lucia Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.